Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a Palavra de Deus Hoje mais uma aula para quem está começando agora o estudo da Bíblia, o estudo da Teologia Matéria de hoje, Bibliologia 3, Epístolas Apostólicas Gerais Esta matéria está no módulo 3, quem já tem os nossos módulos de Teologia Pode acompanhar a matéria no módulo 3 E quem não tem, não precisa ficar triste, no final da aula eu ensino como tornar-se aluno da nossa instituição Do ICP, Instituto Cristão de Pesquisas, e receber aí no conforto do seu lar o nosso material didático Mas chega de moleza, vamos trabalhar? Hoje nós vamos estudar a segunda carta que João, o apóstolo, escreveu Lembrando que ele escreveu o Evangelho, é o quarto livro do Novo Testamento O Evangelho, segundo escreveu João, o apóstolo, escreveu três cartas E também escreveu o último livro do Novo Testamento, o Apocalipse Nós já estudamos a primeira carta, se você perdeu, está aí no playlist Bibliologia 3 Bom, e hoje nós vamos estudar a segunda carta Vamos para o título? Olha aí na tela Segunda de João, segundo João Segundo alguns estudiosos, foi João quem escreveu, dirigindo-se a uma congregação Não esclarecendo, no entanto, se esta congregação ficava em uma casa Ou se era uma igreja em outra cidade Aparentemente, foi escrita a senhora eleita e aos seus filhos O título em grego é Ioanou B, ou seja, segundo João ou segunda de João Tá bom? Então está aí, olha que nome bonito que ele dá para a igreja A senhora eleita, né? Nós somos eleitos O crente, aquele que reconheceu que é pecador Que aceitou Jesus como único e suficiente salvador Foi eleito por Deus Você já foi eleito por Deus? Olha que coisa maravilhosa Ser eleito por Deus Ser igreja Olha que coisa tremenda Vamos para a autoria? Olha aí na tela O autor da carta não se identifica pelo nome Visto ser conhecido por seus leitores Podemos aferir que seja o mesmo João da primeira carta Entre tantos outros motivos para isso Temos a citação do primeiro versículo O presbítero Por que? Primeiro de João 5 e 1 João se apresentava como presbítero Ainda que fosse apóstolo Interessante Presbítero significa superintendente Aquele que coordena, que lidera um grupo Tá bom? Esse é o significado Até mesmo ancião Então falar pastor, presbítero, ancião Essa nomenclatura Quase todas levam para o mesmo significado Ou seja, aquele que lidera um grupo Que está na frente do trabalho da igreja Tá bom? Vamos agora ver o conteúdo desta carta Olha que conteúdo maravilhoso Olha aí na tela Vou expandir para você Os leitores são considerados por João Por amarem a verdade E obedecerem aos mandamentos de Deus A alegria de João era devido ao fato Destes leitores andarem na verdade Conforme ao mandamento recebido da parte de Deus Praticar esse mandamento é demonstrarem amor um pelos outros É responsabilidade de cada pessoa O amor aos irmãos não era tudo o que João queria dos leitores Eles teriam também de passar pelo teste da fé Ou seja, existiam pregadores itinerantes Pregando heresias sobre a pessoa de Jesus Dizendo que ele não teria vindo em carne Então o apóstolo adverte os irmãos Para que não hospedassem tais pregadores em suas casas E muito menos lhe dessem assistência Caso contrário, corri o risco de se tornarem cúmplices deste falso evangelho João espera visitá-los Para que todos compartilhassem de suas alegrias Olha que conteúdo maravilhoso Já leu a primeira carta na semana passada Então agora dever de casa para você Ler a segunda carta É curtinha, você lê rapidinho Dá um pause aí no conteúdo Vai acompanhando Assim você vai desenvolvendo o seu ministério Vai adquirindo habilidade para cumprir o índice de Jesus Vamos para a relação desta segunda carta Com o Antigo Testamento Como nós estamos fazendo com todos os livros Fizemos com todos os livros do Antigo Testamento A relação com o novo E agora ao contrário Olha aí na tela Segundo João e o Antigo Testamento O mandamento do amor Primeiro capítulo, versículo 5 É desde o princípio Ou seja, a lei de Moisés também exigiu o amor Aí você pode comparar com o Levítico 19, 18 Deuteronômio 6 e 5 Olha que legal Então, estudamos mais uma Já estamos quase terminando o Novo Testamento Quando nós terminarmos o estudo no Novo Testamento Aí nós vamos aprofundar em livro por livro da Bíblia de novo Mas daí nós já vamos nos textos Ver aqueles que nós comentamos na Bíblia Apologética Então é importante que você já peça a sua Bíblia Apologética Se você já tem, ótimo Se você não tem ainda, peça a sua Bíblia Apologética com os Apócrifos E como você faz para pedir esta Bíblia? Acesse o nosso site Lá você pode pedir o curso e a Bíblia Tudo com 30% de desconto Só a Bíblia que já está no preço bem abaixo de mercado Então não tem desconto, tá? Mas os demais cursos, os outros cursos Tudo com 30% de desconto O site é o www.icp.com.br www.icp.com.br Lá tem um vasto material para você pesquisar, crescer, ajudar as pessoas E tem também a descrição do nosso material didático Da Bíblia Apologética com Apócrifos Vale a pena conferir E os cursos, como eu disse, 30% de desconto Eu vou deixar os três links aí O link da aula de hoje O link do meu canal E o link do site do ICP Do Instituto Cristão de Pesquisas E me ajude Envie o link para pelo menos Cinco pessoas Envie pelo WhatsApp rapidinho Assim você também fará parte deste ministério Que tem como propósito primordial Ensenar a genuína A poderosa Palavra de Deus Estou indo embora Forte abraço E fique na paz E fique na paz de nosso Senhor E salvador Jesus Cristo Que tem como propósito E se não soubesse O que é isso? 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 Obrigado.